Mas a gente falando isso de valorizar a arte, de não ter preconceito, eu vejo que muita gente tem preconceito com, por exemplo, a Praça é Nossa como se fosse um tipo de comédia menor por ela durar tanto tempo na televisão quanto é o contrário. Se ela dura tanto tempo é porque ela tem um valor nela mesma e tem muita gente, como o meu pai, por exemplo, que consome, né? Você não acha que às vezes tem um preconceito com uma coisa por ser mais antiga ou ser mais nova, como se a coisa mais nova tivesse um valor ou uma coisa intelectual, né? Primeiro o que é mais novo? O stand-up não é mais novo, entendeu? O que é mais novo é o produto, é a linguagem que esse cara usa, a embalagem, porque nós estamos vivendo um mundo diferente. Então você vai falar de internet, vai falar de celular, vai brincar com isso. Primeiro que não tem nada novo. E eu acho isso casa um pouco nessa coisa da música que eu tô falando. Não existe humor que você não identifica e diz humor que não tem graça, que é pobre, que não é engraçado pra você. Pode até, pra não sermos assim, tem coisa que é quase unanimidade que é sem graça. Seja no stand-up, seja com humor de personagem, não tem, o artista não elaborou o talento dele, não madurou e tal, não chegou no estágio de agradar e tal, e ter humor de verdade e tal. Mas isso não tem nada a ver com humor de personagem ou deixar de ser, não tem nada a ver, não tem nada a ver, cara. Isso também é uma outra coisa que eu acho um absurdo. Sabe, é o que o Chico, de certa forma, matou assim a queima-roupa. O que é humor? Qual humor é engraçado? Não é humor inteligente, é humor que tem graça, que é engraçado. Ou faz rir ou não faz rir. Simples, né? Sabe, quer dizer, ou faz rir ou não faz. Quer dizer, Woody Allen, você fala de Manhattan, fala de Nova York, então cria coisas, simbologias dali, faz as raízes dele ali e tal. Então provoca riso naquelas pessoas que conhecem aquela onda. O Geraldinho, que é esse personagem que eu te falei, que é um caipira maravilhoso, contador de caos, que eu imito ele, brinco e tal, que ele conta muita piada e tal. Ele fala desse universo aqui. Agora você vai falar o que é mais inteligente ou não, aí, cara, é mais embaixo. O que é mais inteligente? Por que foi mais inteligente? Se provocou a mesma coisa, se fez a mesma observação. Se o Woody Allen falou do metrô, falou não sei o que e tal, e o Geraldinho falou de uma cancela, falou de um burro, falou de um mata-burro. Mas a engrenagem do humor, a inteligência está quando você provocou o riso, fez a cócega no raciocínio. Então isso tudo, para mim, é balela, sabe? Não é porque você tem que falar que tudo é lindo e maravilhoso, tudo é maravilhoso, tudo é engraçado. Não. Como nada também deixa de ter graça. É você, é aquilo que a gente falou, é identificar o humor da praça, é essa coisa do passado, o que é presente. O que é isso? Entrou lá o borracheiro lá, o Cris, que está matando a pau, está sendo ótimo. Mas não é porque é uma coisa nova, não. Isso dele já existe há muito tempo, esse borracheiro dele. Uma brincadeira que está ali, sabe? Que pode existir há 10 anos atrás ou 15, está dando certo agora. Como tinha a velha da praça. É, sabe? A velha surda. Então essas coisas, para mim, é a vontade de ter preconceito, sabe? É a vontade de você falar, se eu tenho preconceito, eu sou inteligente, eu sou diferente, eu estou acima. É a vaidade humana que é o grande problema que nós enfrentamos. Você lidar com a sua vaidade, não que eu não seja ou não que você seja. Cuidado com a nossa vaidade. O que é a vaidade? É reconhecimento. Eu quero o reconhecimento, mas cuidado com esse reconhecimento que eu tenho. Porque nós queremos reconhecimento, quer viver, tem reconhecimento. Você quer ser elogiado de alguma forma, você quer acertar. Falar, pô, Vila, seu personagem é legal. Essa piada é boa. Isso é legal. Você é um pai bacana. Pô, você é um amigo legal. Pô, você é bonito. Você é isso. Você quer o oficial humano, se não ouvir isso, ele se perde. Mas lidar com isso é muito complicado. Sabe, é muito complicado você lidar com a beleza, com a coisa boa que você tem. Sabe, não é com a beleza, é com a vaidade. Você lidar com a vaidade. Vai dar, é necessária. Porque te faz andar. Te faz andar adiante. Te faz progredir. Porque você, por acertei aqui, eu quero acertar mais.